Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística, sobre a vida em movimento, todo dia útil. E você que transporta o Brasil de verdade, se inscreve aí se não for inscrito ainda e ativa o sininho para receber as notificações. E já começa o vídeo deixando aquele like, porque ajuda demais o nosso trabalho. Hoje, quinta-feira, é dia de Léo Doca Reage. Então a gente vai fazer o react de mais alguns vídeos vindos do mundo afora e hoje com um tema específico, torturando caminhões. É um vídeo para mostrar para a gente o que não se deve fazer com caminhão, com excesso de carga, abusos, um monte de procedimento fora das normas de segurança, que é muito perigoso e diminui demais a vida útil do seu cargueiro. Então, primeira coisa, um disclaimer aqui, não façam isso em casa. Muito menos na firma, muito menos na rodovia, né? E esse vídeo a gente pegou no YouTube do canal Truck Fem. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição do nosso vídeo, o link para o canal e o link também para o vídeo original. Então, vamos começar. Primeiro vídeo vindo da China. Olha só como range a estrutura do caminhão. Será que está com excesso de peso isso aí? Olha, que perigo, gente. Usar o caminhão assim acaba com o freio, com todo o sistema. E aí, será que se a gente pisar na dianteira ele empina menos com excesso de carga? Olha, olha isso. E a galera vai feliz ainda, viu? E ainda está empinando, hein? Olha só o eixo dianteiro despolado do chão. Engoliu o caroço, claro, né? Quero ver subir agora. Olha lá. Mais um. Olha só como isso destrói o caminhão, né? Imagina só como é que fica o cardan, como é que fica um sistema de transmissão. Esse era um Sunny, né? Esse, acho que é um sinotruque, no meio da lama. Olha só, um bitruque. Além do excesso de peso, está rodando no pavimento. Bem difícil, né? Olha, chegou a afundar o caminhão. Meu Deus. É, patrão, é assim que não se faz, viu? Dentro da, acho que da construção ou de algum lugar de mineração, né? Olha o poeirão. E lá vai ele, ó. Empinou. Torque alto, né? Caminhão aí, provavelmente o motor é 13 litros. Um torque acima de 2.000 Nm. Mas parece que não vai não, viu? Vai logo vermelhinho. Ó, foi. Isso aí acaba com o caminhão, gente. Pelo amor de Deus. Fora a poeira que levanta, né? Para quem está em volta, para o operador, é um perigo. Olha lá, mais uma. Essa aí mina de carvão, né? Gente, olha o tamanho desse implemento. Tem aqui a medida do trailer. 17 metros e meio. E 3 metros e meio de altura. Será que está com bastante peso? Ó, 4 eixos, né? Veio dando ré. E vamos ver se ele vai conseguir arrancar, porque, ó. Parece que não vai rolar não, viu? E está socado de carvão até o talo. Praticamente transbordando a carga. Ó, olha como o cavalinho se comporta. Aqui, olha só, o caminhão da Photon sendo rebocado aqui, né? Olha o tamanho da pedra que ele está segurando, que ele está transportando. Ó, sendo rebocado pela frente e empurrado ali por trás pela escavadeira. Aqui, gente, olha o perigo disso. Se uma dessas pessoas escorrega e cai embaixo da roda do caminhão. Pelo amor de Deus, gente. Na montanha. Pelo jeito, todos os vídeos são da China, né? Olha só, travando roda. Que isso. Mais um aí. Subindo a montanha. Vem que vem. Claro que está com excesso de carga. Destruindo os eixos. Destruindo o motor. A transmissão. Mas fazendo o seu trabalho aí. Caminhão desse deve durar dois anos na mão. De um operador desse, né? Mas um trechinho de serra aí é sempre perigoso, né? Olha só. Fez a abertura. Vai vir fechar a curva agora. Lotado de entulho. Terra, pedra, né? Na caçamba. Não deu a curva. Vai ter que dar ré. Agora são elas, né? Olha a carga que está no último eixo traseiro. Conseguiu dar ré. Vamos ver se ele vai fazer agora a curva. E lá vem ele. Passou. Mas passou. Olha como é que está a situação desse eixo traseiro. Agora botou o caminhão para beber água, né? Gente, mais uma situação insegura, né? Isso aí pode comprometer o sistema de admissão do caminhão. Entra água em tudo que é lugar, mas o pessoal não está nem aí, né? Olha lá. Mais um fotom subindo. Tem uma cara de gafo esse caminhão, né? Parece um pouco. Olha só o tamanho da encrenca. Olha ali o carinho até subiu ali na encosta para não ser atropelado, gente. Que perigo. Esse pessoal não está nem aí para segurança, parece, né? Imagina isso aqui no Brasil com todos os procedimentos a seguir aí. Olha lá. Olha lá. Está descarregado, pelo menos, né? Olha isso aí. Veio arrastando, vem acabando com o pneu, né? Assustador, né? Olha o caminhão da Shakman na obra. Vai subir, vai engolir caroço. Não aguentou. É muita carga. Vai, meu filho. Eu não sei o que ele está falando, mas ele deve estar falando. Vai, meu filho. Aí, segunda tentativa. Realmente. Não deu para ele. Olha só. Será que se ele conseguir fazer um embalinho, ele vai fazer essa subida? Voltou. E vai só escavando, né? Eita, nós, viu? Olha, carga de areia. Caminhões da Shakman. A Shakman é que lançou o caminhão mais potente do mundo, né? Será que aquele de 800 cavalos conseguiria fazer esse transporte aí? Olha só. É que, por enquanto, está de boa, né? Saindo para fazer a sua viagem. Carregado de umas 50 toneladas de areia numa carreta de três eixos. E, pelo jeito, não deve ter lei da balança lá na China, né? Porque o pessoal abusa bonito, viu? Olha só. Um caminhão da Sunny. Também com o implemento abarrotado de carga. Deve ser algum tipo de minério ou terra. Ou carvão. Pelo jeito, esse aí conseguiu, de boa, seguir sua viagem. Olha só a fila de caminhões. A China tem muita operação de mineração, né? Eles dependem muito disso. Olha que interessante. Dois Iveco. E aí, será que se a gente socar bem, cabe mais? Parece que é essa a ideia, né? Olha isso. Olha a torção no chassi. A carga sobre os eixos. Sobre o sistema de suspensão. E, ó. O cara da escavadeira não está nem aí. Vamos socando. Vamos compactar bem. Imagina para descarregar isso aí. Tudo compactado. Não sei como que funciona aí no transporte desse tipo de carga. Mas, olha aí um Mercedes Bitruc. Sofrendo lá na China. Essas rodovias, essas estradas na montanha são assustadoras, né? Olha só o arrasto no segundo eixo. Puxa vida. Chegou a travar. E o maninho da câmera está indo junto aí, ó. Fazendo a imagem para a gente, né? Muito obrigado, maninho da câmera. Olha lá. Olha lá. Olha que buzina estilosa, né? Está vindo aí. Fez uma fila, uma procissão atrás dele. Olha só. Parece que tem um monte de boneco da Michelin ali. Um monte de pelúcia. Que maneiro. Um fotom. Fotom Alman. Olha só. Fotom Daimler. Vai ser uma joint venture, né? Com a Daimler. Subiu. Mandou bem. Sem maiores problemas. Fazendo a sua... O seu trabalhinho do dia. Com excesso de carga. Absurda, né? Mais um aí. Olha só. A filha está... Olha, está patinando. Que engraçado, né? A tração dos eixos trazidos. Vai dar ruim isso aí. Olha como está a aderência disso. Esse solo de lama... Fica muito ruim, né? Para o cara fazer a operação dele. E o patrão lá, o coordenador da operação, dando as ordens. Essas horas que a gente queria saber chinês para saber do que esse cara está falando, né? É, patinou, patinou. Parece que é um caminhão traçado, né? Com tração integral. Mas mesmo assim... Olha o estado desses pneus também, né? Imagina que tipo de aderência um pneu careca desse vai ter em qualquer dia, né? Eita! Voltou esse aí. Não conseguiu subir. Com certeza vai tentar de novo, né? 757B. É, nesse solo aí... Fica mais difícil, né? Eu acho que ele vai cavucando a própria via para poder passar, né? Olha só. Ó, o próprio caminhão, ele montou uma rampa. Construiu uma rampa para poder passar. Mas, pelo jeito, não vai dar, não. E aí, você faz isso com o seu caminhão? Bota nos comentários aí como é que é o seu dia a dia. Você trabalha com sobrepeso? Olha só, caminhão da Shakman. Olha a escavadeira Caterpillar fazendo a carga. Será que eles vão fazer aquela socadinha igual fizeram no Iveco? Vamos lá, ó. Enchendo o caminhão de entulho. É. Aparentemente aí uma operação tranquila e normal, né? Devem estar abrindo aí uma barragem, uma represa, alguma coisa nesse sentido. Canteiro de obras com movimentação de terra. Olha como balança o caminhão. Olha como isso exige, né? Esse tipo de operação exige muito da estrutura do veículo. Esses caminhões não devem durar nada, porque um sobrepeso desse, uma condição dessa, olha só que interessante, fez o transtorno na carreta basculante, mas não estava conseguindo sair ali, não. Mais uma da mineração. Esses caminhões vermelhos aí da China vão ficando famosos aqui para o nosso deleite, né? E se você tiver algum vídeo interessante que você quer que a gente comente aqui, que eu reaja, manda aí. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo, o e-mail da gente aqui do Transporta Brasil, para que você possa nos enviar o material. É, está vindo devagarinho. Deve estar com bastante excesso de peso. O motor deve estar gritando. Até que, está vindo em uma boa. Olha só, aparentemente é um caminhão a gás. Ah não, não é não. São tanques de diesel, de suplementares atrás dele. Olha só. De trucão. Caminhão FAL. E aí, vai dar uma resinha para tentar fazer a abertura. Está ruim, hein? Muito difícil, gente. Dá uma aflição de ver isso, né? Motorista tentando fazer o seu trabalho. Olha só, não tem mobilidade nenhuma. Olha a carga nos eixos traseiros. Tratando de equipamento assim, ele não vai responder, né? Não vai responder mal, com toda certeza. É isso. Está aí, 12 minutos de vídeos de tortura de caminhões vindos lá da China. Eu espero que você tenha curtido. É um bom exemplo, né? Para a gente ver como não fazer, né? Como não trabalhar com caminhão. E aí, deixa nos seus comentários aí, se você trata bem do seu bruto. Se você anda com sobrepeso. Como é que é o seu dia a dia na estrada. E eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu demais. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Que semana que vem tem mais Léo Doca Reage. E todo dia útil, aqui na TV Transporta Brasil, tem vídeo novo. Basta você se inscrever aí e ativar o sininho para você receber todas as notificações. E segue a gente aqui, ó. Nas redes sociais do Transporta Brasil. E se você quiser ficar bem informado sobre o mundo dos transportes, é só entrar todo dia aqui, ó. No nosso site, transportabrasil.com.br Valeu demais. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.